Esta semana o Jornal Tapajós 1ª edição trouxe à tona o relato de várias grávidas sobre mau atendimento no setor de obstetrícia do Hospital Municipal de Santarém. Hoje eu vou conversar aqui com o secretário de Saúde de Santarém, doutor Edson Ferreira Filho. Oi doutor, boa tarde. Boa tarde, boa tarde Tatiana. Boa tarde, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Bom doutor, foi uma semana muito difícil para a saúde diante desses casos que a gente acabou revelando aqui no Jornal Tapajós 1ª edição. Uma sindicância foi aberta, né, por uma determinação sua com a anuência do prefeito de Santarém. E eu gostaria de saber qual vai ser o trâmite dessa sindicância, quem vocês pretendem ouvir para tentar identificar o que de fato aconteceu. Primeiro, Tatiana, eu gostaria de dar uma boa tarde a todos os espectadores de Santarém região. E em nome do prefeito, Nélia Guiá, me solidarizar com todas as famílias que houveram esses casos recentes. Bom, primeiro, de imediato, nós pedimos a abertura de sindicância. Ela já foi aberta, né, nós não podemos acusar sem apurações, né. Então, já foi aberta para ouvir todos os envolvidos, né, tanto família quanto médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, para nós apurarmos se houve alguma responsabilidade. Porque nós sabemos, podem ter casos de negligência, sim, mas às vezes é pelo próprio caso clínico da gestante houve alguma complicação. Então, temos que separar as duas coisas. Secretário, tem um período, um tempo ou não, assim, não tem um tempo estimado para que essa sindicância seja concluída? Olha, nós não damos um prazo específico, né, porque é todo um trâmite, né, de ouvir as partes, se por acaso houver suspeita realmente, se confirma algum caso de negligência, principalmente caso médico, é encaminhado ao CRM, onde faz a devida apuração. Muitas grávidas que conversaram conosco, até depois que a enfermagem foi lá, reclamaram que não tem um setor ali dentro do hospital municipal a quem elas possam se dirigir. A gente sabe que grávida está num momento especial, né, que qualquer situação adversa pode implicar no estado de saúde dela e do bebê também. E eu gostaria de saber como é que vocês estão trabalhando essa questão, até para identificar os próprios funcionários que ali trabalham. Isso, de imediato, Tatiana, além da abertura de sindicância, nós autorizamos a adequação dos ambientes, a abertura de uma porta específica, né, com a anuência da comunidade, inclusive da Câmara de Vereadores que tem acompanhado, uma porta específica pela Casa da Mulher, durante esses dias deve estar pronta, adequações estruturais, e principalmente a parte das emendas, que até o nosso prefeito anunciou recentemente, uma parte que é destinada ao hospital municipal, já foi cadastrada para uso na obstetrícia, e, muito importante, no berçário, nosso berçário, precisando de algumas adequações físicas, nós podemos cadastrar com uma UTI neonatal. Ela funciona com uma UTI, mas não de fato, né, então precisa do recurso e da adequação. Além de implementação no programa de humanização, de identificação realmente, como você colocou, esses dias nós já conversamos sobre isso, e no máximo, semana que vem, com certeza estaremos implementando. E é uma questão que tem que ser trabalhada no SUS, né, secretário, humanizar o atendimento, né? Tem que ser trabalhada, com certeza. Além disso, Tatiana, é uma coisa muito importante, devido a toda a questão da saúde, nós estamos hoje completando três meses de gestão, e não estamos para esconder os problemas, né, eles existem, nós queremos mostrar, né, e foi solicitado, numa conversa com o prefeito, nós protocolamos nesta terça, né, uma solicitação de decreto de estado de emergência. Na área da saúde? Na área da saúde, né, por quê? Durante esses três meses, né, nós observamos toda a estrutura como está, né, uma estrutura realmente muito ruim, física, de unidades, do próprio hospital, falta de insumos, realmente, por mais que a gente esteja se esforçando o máximo, né, você sabe que o recurso público depende de licitações, isso é um trâmite demorado, né, então nós precisamos agir de imediato, né, a saúde não pode esperar. Às vezes nós temos recurso na conta, mas não podemos usar porque tem todo esse trâmite, né, então eu solicitei, o prefeito já está analisando, já está no setor jurídico, né, então nós queremos o apoio da Câmara, que ele está me acompanhando, e solicitamos a partir de hoje uma análise do próprio Conselho Municipal, né, para respaldar essa atitude, né, nós precisamos que realmente a saúde é urgente. É problema em estrutura dos prédios, tanto do Hospital Municipal de Unidades Básicas também? Tanto estrutura, como a questão de abastecimento, realmente, medicamentos, né, então durante esses meses nós conseguimos, através de compras diretas, né, com devido embasamento, a gestão anterior deixou alguns contratos, né, muito poucos, por sinal, aditivados que estão vencendo, inclusive hoje, né, então nós não podemos esperar, né, então está solicitado, o prefeito já analisou, né, ele está com uma aceitação em relação a isso, mas nós queremos todo o embasamento, né, a Procuradoria Jurídica deu já um parecer favorável, né, mas estamos seguindo os trâmites, os devidos trâmites, né, e a intenção, realmente, nós que somos da área da saúde, tanto eu quanto o prefeito, temos essa sensibilidade. Acho que tem até uma cobrança maior em vocês, né, com serem médicos. Com certeza, e nós temos essa responsabilidade, né, então eu mais também do que ninguém, pela situação que passei, todos sabem, ninguém esconde, sei do que é uma situação grave de emergência, né, então nós queremos dar assistência que eu tive, né, no outro hospital, nós queremos que o nosso hospital também tenha, né. Com certeza. O hospital municipal, ele abraça toda essa região, né, ele está de portas abertas, nós temos números enormes de atendimento, né, temos coisas ruins, temos, temos óbitos, claro, todo hospital tem, né, mas o que é feito é muito maior, né, então nós queremos estruturar, dar uma cara nova, mudar o modelo de gestão, né, o meu sonho, quando eu saio da secretaria, com a anuência do nosso prefeito, é deixar uma gestão nova no hospital, né, quem sabe uma organização social, nos moldes do hospital regional, e nós vemos que é um modelo de gestão que funciona. Funciona. Então, nós queremos esse projeto, o prefeito também está ciente, e também já deu a anuência, mas é todo um trâmite que temos que seguir. Certamente. Secretário, o senhor falou aí, começou a falar sobre a questão dos municípios, né, Santarém recebe pacientes, pelo fato do Hospital Municipal de Santarém ser urgência e emergência, porta aberta, como a gente fala, ele recebe pacientes de todas as cidades da região. E a gente sabe que esse problema de pactuação, existe uma pactuação, mas na prática, como é que isso funciona? Existe uma pactuação, né, nós recebemos um recurso de alguns municípios, mas na prática, este recurso está muito aquém da realidade, né, então nós temos uma parceria com todos esses municípios, mas sempre pedimos que eles também se estruturem, né, para que também o nosso impacto não seja tão grande, que nós recebemos realmente uma demanda enorme, e sentimos muito, assim, a falta de presença realmente mais forte do Estado aqui na nossa região. Santarém precisa, além do nosso Hospital Materno Infantil, que estamos trabalhando para retomar as obras, nós precisamos de um ponto de socorro estadual na nossa região, para desafogar o nosso, entendeu? Santarém conta com o Hospital Regional, que é do Estado, com uma estrutura muito boa, excelente, de qualidade. Que é de média e alta complexidade, né? Exatamente. Nós precisamos de uma emergência também, porque o nosso hospital é municipal, com recursos municipais, mas funciona como se fosse um hospital estadual, atendendo toda a nossa região. Verdade. Então, nós precisamos, já iniciamos uma conversa com o secretário de Estado, ele sabe da nossa necessidade, que também está se empenhando para retomar os projetos antigos, de ampliar, inclusive, o Hospital Regional. E estamos pedindo e pressionando para que tenha uma parte de aberta, uma porta aberta de emergência, para também ajudar a população de Santarém. O senhor já chegou a conversar com os secretários de saúde das outras cidades, para mostrar a realidade de Santarém. Não se pode negar atendimento nunca, né? Pelo Sistema Único de Saúde, em momento algum. Mas há necessidade de que as cidades também entendam que esse hospital também não tem uma estrutura grande para atender mais de 20 municípios, por exemplo. Isso. O nosso hospital, apesar de ter uma estrutura relativamente grande, ele já se tornou pequeno. É. Para demanda. Então, nós já mostramos de público. O complexo hospitalar, né? Isso, exatamente. Nós temos, só para você ter uma ideia, mais de 20 mil atendimentos por mês naquela porta de emergência. Isso é uma cidade interior. A nossa cidade de Mojuí, se eu não me engano, tem um pouco mais que isso, se eu não me engano. Então, imagine, 20 mil pessoas todo mês ali na nossa porta. Então, é uma demanda muito grande. Por isso, todos esses problemas de tumulto, né? Pessoas no corredor, a gente não tem como dar vazão. Nós perdemos muitos leitos nos últimos anos. Santarém perdeu cinco hospitais nos últimos anos. Então, para onde foi esse pessoal? Para o pronto-socorro. Então, nós praticamente quadruplicamos o atendimento, inclusive na obstetrícia, nos últimos seis anos. Então, realmente é uma questão estrutural. Temos problemas que nós podemos resolver de imediato, sim. Mas tem toda uma questão também que vai demandar um certo tempo. Secretário, quando a gente fala do Hospital Municipal, você falou aí 20 mil pessoas todo mês batendo na porta. A gente sabe que tem alguns casos que poderiam ser tratados, por exemplo, especificamente falando de Santarém, nas unidades básicas de saúde. E eu preciso tocar nisso, que é a atenção básica, né? Que está mais perto do morador, da população. Isso, com certeza. Qual é a sua visão no que tange a essa questão das unidades básicas de saúde no bairro? Também tem que melhorar o atendimento por lá, né? Com certeza. A atenção básica é importantíssima, é essencial. Se ela funcionar como deveria funcionar, praticamente 80% dos problemas de saúde poderiam ser resolvidos no local. É verdade. Mas, infelizmente, temos também carência, né? Infelizmente, temos questões salariais que impedem também o bom funcionamento. Temos questões de recursos que não realmente, nosso recurso, não dá para tudo. A atenção básica até que ela tem um recurso específico, né? Mas, mesmo assim, nós não conseguimos dar a devida cobertura. Mas, estamos nos desempenhando exatamente para isso. Melhorando a atenção básica, nós conseguimos também reduzir o fluxo na emergência. Conseguiu filtrar, depois que a UPA entrou em funcionamento, a unidade de pronto-atendimento, conseguiu filtrar um pouco desses pacientes que estão ali naquele meio termo entre a unidade básica de saúde e o hospital municipal? Sim. A UPA consegue atender uma certa demanda que, se não tivesse a UPA, aumentaria no hospital municipal. Assim como alguns centros de saúde de 24 horas, né? Mas, mesmo assim, a nossa demanda é enorme, né? Nós precisamos aqui de um ponto de socorro estadual. Urgentemente, secretário. Bom, eu conversei com o secretário Edson Ferreira Filho, secretário municipal de saúde. Foi uma semana, como eu falei, na abertura dessa entrevista muito tensa na área da saúde aqui em Santarém. A gente sabe que as decisões estão sendo tomadas para melhorar esse atendimento no SUS aqui em Santarém. Tanto no setor de obstetrícia, quanto na urgência e emergência ali do hospital municipal de Santarém. Secretário, muito obrigada. Eu sei que o desafio é muito grande. Tatiana, eu poderia só falar umas palavras? Eu gostaria de, como eu falei, me solidarizar com as famílias e que elas encarem a situação, que não é fácil, mas todas as providências serão tomadas. E nós cremos, temos fé, que vamos melhorar a saúde de Santarém. Não vamos resolver todos os problemas, mas pelo menos melhorar e dar uma melhor qualidade ao serviço. Ok, secretário, muito obrigada. Boa sorte, bom trabalho. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.